E aí, cara, você veio na aranha ou não? Era isso, eu não vi. Calma aí, ela não foi lá pra trás do buchinho. Ai, eu não vi. Vai lá. Vai de mim? E aí, porra? Não, você vai te ligar, que liga? Não eu vi nada. Achei, não queria nada da bosta, é fechou a diar de Deus. Obrigado.